Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal do meu amigo, meu pet. Eu me chamo Robson. Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo. Aqui nós falamos de mutações de calopsita. E uma coisa que cada vez mais eu tenho escutado aí quando vai se comprar uma ave, alguns criadores, até experientes, perguntam, é para pet ou é para reprodução? Então, será que calopsita mansa aí reproduz da mesma forma que calopsita arisca? Agapornes mansos reproduzem da mesma forma que agapornes ariscos? E então, vamos tentar responder essa pergunta aí. Se você quer saber, então me acompanha nesse vídeo e não esquece, se gostar do vídeo, compartilha. Deixa seu like e se inscreve no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para estar acompanhando os novos vídeos. Sem mais demora, vamos para o vídeo! Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos! Esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou estar tentando responder aí, né? Será que calopsita mansa reproduz da mesma forma que calopsita arisca? Tendo passado oito anos aí de criação, dedicados exclusivos à criação de calopsitas mansas, eu só crio ave mansa, para vocês terem uma ideia. Toda ave eu tiro, eu crio na papinha, todas elas que eu criei foram dessa forma. E mesmo nas épocas em que eu adquiri novas matrizes, novas aves, algumas vezes eu escutava sempre a mesma frase. É para reprodução ou é para pet? Será que eu posso ter as duas coisas? Eu acabei descobrindo isso no decorrer da minha criação. Por quê? O que acontecia? No primeiro período, eu fazia o corte da asa da ave. E mantém a ave como pet até seus cinco a sete meses, que é quando ela faz a primeira muda e as asas crescem. E a ave aí já vai estar totalmente familiarizada comigo, familiarizada com o criador que estiver manuseando ela. E você vai ter uma ave aí infinitamente mais fácil de manusear. Uma ave que não vai deixar o ninho se você chegar perto. Ela não vai se assustar e deixar o ninho, que pode acontecer com o arisco, criador sábio. Você vai poder colocar a mão dentro do ninho, tirar o filhote. Então o filhote você não vai ter aquele perigo da ave estar voando de um lado para o outro. Você vai poder tirar a fêmea, colocar frente a frente, tirar da gaiola com a mão, botar do lado. Eles se olharem, ver com qual ele forma o melhor casal. O manuseio vai ser bem mais facilitado. Todavia, não são todos os criadores que têm a paciência ou não gostam muito de fazer essa parte de tirar a ave lá do ninho. Criar na papa. E assim... É uma ave de maior custo. Por quê? Porque ela teve um investimento de tempo, criador teve que investir tempo, teve que retirar a ave, tem o custo da papinha. Então, por lógica, ela vai ter um valor agregado maior do que uma ave arisca. Nem todos têm tempo de fazer esse processo. Quanto à reprodução, vamos lá. Sempre foi tão fácil formar casais reprodutores mansos quanto casais reprodutores ariscos. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Uma ave, ela pode ser uma mal reprodutora, mansa ou arisca. Se é uma ave que a praia dela definitivamente ali não é a reprodução, então você vai tentar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Certo que a cada reprodução, a ave faz melhor do que a anterior. Ela vai melhorando. Todavia, ninguém vai passar três, quatro anos aguardando que um casal reproduza. Então, ali, você estabelece um tempo, três vezes normalmente o casal está alinhado. Se durante esse tempo ele não alinhou, não está reproduzindo normalmente, então vai ver que de repente sua ave não é um bom reprodutor. A praia dela pode ser cantar, pode ser voo livre, pode ser pet, mas definitivamente não é um bom reprodutor. Tem casais que simplesmente você junta, na primeira ninhada o casal já sai tirando o filhote, já tira uma boa ninhada, cuida bem, cria bem. Outros oferecem infinitos problemas, seja na parte de alimentar filhotes, os filhotes acabam morrendo por má alimentação. Então, uma ave mansa, a única dificuldade que eu senti em relação a ave mansa, alguns machos eles ficam tão mansos que ele acaba não tendo medo do contato da pessoa. Ele está tão acostumado que se ele for aquele macho mais territorialista, ele parte para cima ou para abicar. Por isso, o macho eu não conservo, eu costumo conservar ele tão manso. Mas a fêmea sim, a fêmea é aquela fêmea bem mansinha mesmo. Você pega ela na mão e assim, eu cheguei à conclusão de que em termos de reprodução, tanto mansos quanto ariscos são iguais. O que existe aí é preferência. Existem criadores que realmente não têm tempo lá e só criam ariscos ou só têm experiência com ariscos e acabam trazendo essas suas experiências para a realidade. E quando a pessoa vai comprar lá, o cliente vai comprar, ele vai dizer o seguinte, que a reprodução com ariscos, para ele sempre foi um sucesso. Então, ele vai dizer que a reprodução com ariscos é a melhor forma. Existem pessoas no meu caso, eu crio manso, eu crio aves manso. Para mim, a reprodução com aves mansas sempre foi mais fácil. Eu criei ariscos também durante muito tempo, tive bons reprodutores ariscos. E assim, só que o contato com a ave manso, eu acho mais... Mas você tem mais proximidade da ave, do animal. Você que gosta de estar manuseando, gosta de estar perto, feito eu. Então, tipo, é uma criação bem mais tranquila, mais... Eu acho mais prazerosa, porque você tem aquele contato com a ave. Você pode pegar nela, pode manusear. Mas aí que tá. Cada um conduz a sua criação da forma que achar melhor. Então, se eu me familiarizo mais com o método de reprodução de ariscos, criei, gostei daquele método, então eu permaneço no método de reprodução para ariscos. Todavia, se eu fiz lá da forma que eu tô falando, que eu pego a ave na primeira fase, crio ela na papinha, quando ela vai até os 5, 6 meses, 5 a 7 meses, eu deixo a asinha crescer e pronto. Aí eu formo meus casais mansos, casais pets. E, tipo, muito satisfeito com essa forma de criar, essa é a forma que eu faço. Eu gravei até vídeos aí, no histórico, de como formar casais mansos. Então, a reprodução de casais mansos é tão efetiva quanto a reprodução de casais ariscos. Em relação, a ave pode ser uma mau reprodutora mansa, pode ser uma mau reprodutora arisco. A diferença não vai estar no se ela é arisca ou se ela é mansa. E sim, na própria ave em si, se ela é um bom reprodutor ou mau reprodutor. Ou seja, respondendo a pergunta, eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter um excelente casal de calopsitas ou de agapornes reprodutor pet, reprodutor manso. E, assim, como eu disse, existem excelentes aves reprodutores ariscos. Mas cada um vai conduzir a sua criação da forma que melhor se adaptar. Às vezes eu crio de uma forma, você cria e se adaptou melhor de outra forma. Então, a melhor forma de se criar é aquela que você se adaptar e que você achar mais prático para você. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que você pense em adquirir uma calopsita mansa aí. Você pode adquirir sua calopsita mansa e, posteriormente, usá-la na reprodução, como eu faço. E aí, de repente, tem um excelente casal reprodutor e pet. Esse foi o nosso vídeo. Então, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Salve, pessoal. Voltando aqui para me despedir de vocês. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha tirado sua dúvida, tenha respondido as suas perguntas contra a criação de calopsitas mansas. Se você gostou do vídeo, não esquece, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal e toca no sininho de notificações para acompanhar novos vídeos. Eu me despeço de você por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!